A FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, divulgou o resultado do Programa de Demanda Universal às Pesquisas e três projetos da Univale foram selecionados para receber o financiamento que incentiva o desenvolvimento de pesquisas. É importante, especialmente neste momento que estamos vivendo no país, onde a gente tem, ficamos por volta de uns dois anos praticamente sem ter nenhum edital. Então, agora os editais estão voltando, então a gente tem uma escassez de recursos. Na Univale, por sermos uma universidade particular, os recursos também são escassos. A universidade, ela investe no financiamento das horas, os professores pesquisadores investem, inclusive, bastante. Hoje nós temos 30 projetos em desenvolvimento, porém, o fomento da pesquisa exatamente, dos insumos, aí não tem como, muitas vezes, a universidade bancar. Esse tipo de apoio financeiro, chamado de fomento externo, é essencial para o desenvolvimento da pesquisa científica. Os três projetos aprovados vão receber um auxílio de 90 mil reais para investir e dar continuidade aos projetos que serão desenvolvidos dentro da universidade. Nós vamos estar estudando várias dimensões, dimensões demográficas, econômicas, sociais, geográficas, históricas. Então, nós vamos estar estudando essas várias dimensões para produzir conhecimento, conhecimento que possa ser ferramenta para aqueles que atuam e têm a responsabilidade, tanto na gestão pública como na gestão privada, para que possa se avançar no que a gente chama de gestão integrada do território. Então, nós vamos estar levando a nossa expertise do programa, é um programa que atua nesse campo, então nós vamos estar aplicando isso, isso dando uma questão em específico. O projeto, coordenado pelo professor Aruf, avalia as dinâmicas e conflitos territoriais do Parque Estadual do Rio Doce e no campo da saúde, o projeto dirigido pelo professor Thalisson busca avaliar a situação imunológica e nutricional de crianças com infecções parasitárias e as pesquisas impactam diretamente na vida dos estudantes, incentivando e inserindo cada vez mais os alunos na pesquisa e iniciação científica. Para a universidade, abre a possibilidade de acolhermos alunos de iniciação científica, melhorar a nossa produção através de artigos científicos de impacto relevante e, além disso, aumentar a produtividade tanto dos alunos quanto dos pesquisadores em termos de simpósios de pesquisa, congressos, onde nós vamos poder mostrar os nossos resultados. O trabalho em equipe dentro da pesquisa científica faz toda a diferença. É igual aquele velho ditado, várias cabeças pensam melhor do que uma e, no caso da rancenise, doença endêmica na região é estudada há mais de 10 anos e, nessa nova fase, vai aprofundar nos estudos com as células-tronco. Com o apoio da FAPEMIG agora, nós temos condições de realizar novos exames, novos testes, novos experimentos aqui no laboratório, que demandavam mais verba, com equipamentos mais modernos e com kits laboratoriais bem mais caros. Então, a gente vai ter condição de fazer PCR em tempo real, ter mais materiais para o cultivo celular, novos meios de cultivo, dentre outros insumos que nós precisamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto